5 e meia da manhã, mas quem disse que eu dormi? Tremedeira a noite inteira por causa de 10 ui Dia frio, pressão a mil, hoje vai ser daquelas Aí é pra dilatar, vamos de tadalafelas Aí, rotina suicida, tipo meia sim A brincadeira é perigosa quando eu falo de slim Mas escolhe isso pra mim, o stack tá montado Já determino entra a venosa pra deixar alucinado Neurose, psicose, já que aumentei as doses Bora, media a glicose, tentando quebrar a citose Se a visão escurecer, manda logo dextrose Sem limite pra temer, viver na metamorfose Eu sou mais envenenado que o arafá Se é perigoso sim, mas foda-se, me satisfaz Colaterais tem, mas quem disse que eu ligo? Tô no quebrar das negras, minha vida não faz sentido Chefe de cozinha, alquimista, de poção mágica eu manjo Se é que você me entende, a rotina é louca mesmo Então mano, não se assusta Abaixo do radar, nós tá pior que a máfia ruim Matéria-prima importada, fita intercontinental E nós sempre se esquivando da polícia federal Escondendo os canal, desviando das farmácias Agora se entendeu, porque o shape não vem de graça Só que às vezes fico puto e não quero fazer mais nada Fico de saco cheio de tanto tomar agulhada Estresse pela dieta, restrito até no talo Mas essas fitas fazem parte do meu trabalho Não quero ser só um normal e sim aberração Se é pra ser igual a todos aí, não quero não O perro me mudou, moldou um animal hostil Fica distante, mano, eu sou de Chernobyl Quando a rage bate, sinistro até assusta E quando aí se bate, tô fudido, me derruba Insônia, dor de cabeça e o corpo todo treme O humor varia mais que mulher com TPM É certeza que isso aqui cês não vão entender Cê realmente pensou que era só treinar e comer? Essa porra é guerra química, não é brincadeira E eu sou tipo Nelt, dando a pílula vermelha Mandou espaço pra palhaço, mandou a real e deu Se cê não gostou, neguinho, o problema é todo teu Se cê gosta de mentira, cê não cola aqui com nós De lá é filha da puta, escuta, eu sou o Algoz E aí